Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui como tá retirando esse botãozinho de acessibilidade No caso você ativou sem querer aí ou já veio aí no seu telefone Samsung Eu vou mostrar a vocês como retirar Basta vocês clicar aqui nesse botãozinho de acessibilidade Vou clicar aqui, cliquei, ele vai te levar pra esse menu aí, beleza galera? Aí vocês vão vir aqui em configurações avançadas Agora vocês vão vir aqui ó, botão de acessibilidade Clicou nele aí, ok? Agora vocês vão vir aqui ó, selecionar ação de acessibilidade Agora vocês vão clicar nesse Vzinho aí ó Ele tá ativo, aí clicou, desativou Agora eu vou voltar lá pra você ver, aí galera ó Como vocês estão vendo, já sumiu aí o botãozinho Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal Deixa aí nos comentários se deu certo ou não Valeu, fui!